Boa noite, nação Tricolor, segunda-feira, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, você, torcedor do São Paulo, torcedora São Paulina, torcedores de outros clubes, amigos do canal, sejam bem-vindos. Vamos lá, olha só, saiu uma notícia fresquinha agora sobre os ingressos da final do Sub-20 no sábado. A diretoria do São Paulo decidiu que a entrada é de graça, hein? A entrada é de graça, só vai ser feita por um portão, acho que é o portão 5, se não me engano, mas quem quiser pode levar agasalho, não é obrigatório, mas o São Paulo está pedindo para os torcedores levarem agasalhos, para doarem agasalhos, e aí a entrada franca, eu acho que o Murumbi vai estar lotado, a torcida está empolgada com essa final aí, apesar da derrota no primeiro jogo, aquela derrota bem irritante, mas eu acho que tem tudo para lotar o Murumbi, eu acho que vale a pena, se eu não for trabalhar eu vou prestigiar, se eu for trabalhar eu acho que eu saio direto de manhã e já vou direto para o Murumbi, e como o São Paulo não joga no sábado à noite contra o Palmeiras lá na Arena Palmeiras, vai ser a chance da gente assistir o Tricolorzinho de perto, espero que joguem com mais vontade, com mais determinação, para a gente conquistar esse título. Lembrando que o primeiro jogo foi 2x1 lá no Itaquerão, a Copa do Brasil Sub-20, como a Copa do Brasil dos profissionais não tem gol qualificado, quando o São Paulo faz gol fora de casa não tem gol qualificado, não tem gol qualificado, então o resultado é o seguinte, o São Paulo ganhando por um gol de diferença, leva a partida para os pênaltis, o São Paulo vencendo por dois gols e diferença garante o título, então eu acho que é uma boa pedida no sábado, não sei como é que vai estar a situação dessa greve aí, desse caos, eu não sei como é que está aí na sua cidade, porque aqui em São Paulo está cada vez pior, está cada vez mais complicado, não sei como é que vai estar até o final de semana, espero que esteja tudo normalizado, mas eu acho que vale a pena prestigiar a garotada, e em cima de um título, em cima do Corinthians, eu acho que é importante, vale a pena, vale a torcida, o time do São Paulo é bom, jogou muito mal contra o Corinthians no primeiro jogo, mas eu acredito que dá para virar, se focar no jogo, se ser menos fominha, e se preocupar em ajeitar menos o cabelinho e a meia e a chuteira vermelha e jogar a bola, acho que dá para conquistar esse título aí, não é nenhuma missão impossível, está certo? Sobre os profissionais, agora o São Paulo se reapresentou hoje, o Aguirre fez um trabalho com jogadores que não atuaram contra o América, caiu uma bela vitória de ontem, e hoje mesmo, segunda-feira foi ótimo, não sei de vocês, eu zoei até um vascaíno hoje, encontrei um vascaíno em calto, perdido ali no meio do trabalho, até ele foi zoado, hoje eu estava zoando todo mundo, principalmente nossos rivais, mas sempre com brincadeira, brincadeira com respeito, a zoeira, acho que sempre vale a pena, e até porque a gente tem sido muito zoado nos últimos tempos, quando dá uma brechinha, eu aproveito para zoar mesmo meus amigos queridos que torcem para outros clubes. Então o Aguirre fez esse trabalho, e está procurando substitutos para os dois que levaram o terceiro cartão, Militão e o Hudson, os dois não jogam contra o Botafogo sábado, quarta-feira, 9 da noite no Murumbi. Quem deve jogar? O Aguirre deve colocar o Regis, uma substituição natural, no lugar do Militão, e no lugar do Hudson, Petros e Liseiro disputam a vaga, vamos ver quem é que vai jogar na quarta-feira contra o Botafogo. Por falar em Sub-20, olha só, muita gente me perguntou do Brenner, perguntou se o Brenner estaria à disposição para enfrentar o Corinthians no segundo jogo, não, ele não estará, porque o Brenner, não sei se vocês sabem, muita gente sabe e outras pessoas não, o Brenner estava fazendo parte do elenco ali, de apoio da seleção brasileira na Granja Comari, o Tite chamou o garoto Brenner, completava os times ali nos treinamentos, e o Tite gostou muito dele, e o Edu Gaspar também convidaram o menino Brenner, ele foi para Londres, embarcou com a seleção ontem com os feras, embarcou com a seleção ontem, vai fazer um período, vai continuar treinando lá com a seleção nessa segunda parte da preparação do Tite, e só volta para o Brasil no dia 8, o moleque está feliz da vida, disse que treinar com esses caras aí é uma puta experiência para ele, imagina, imagina como deve ser um moleque novo, perder um pouco de espaço com a Gui, mas eu acho importante que dá rodagem para ele, dá mais maturidade, treinar do lado desses puta feras da seleção aí, eu acho sensacional. Por falar em seleção, em Copa do Mundo, eu queria que vocês comentassem hoje aí, o que a gente pode fazer durante a Copa, hein? Eu estou pensando em gravar vídeos todos os dias, porque o São Paulo vai continuar treinando, então vai ter novidade do São Paulo sim todo dia, a parada da Copa vai ser só para os jogos, mas os treinamentos vão acontecer naturalmente, o mercado deve se abrir, deve ter notícia de contratação e tal. E eu pensei o seguinte, é uma sugestão que eu dou para vocês, se vocês concordarem, vocês escrevam no comentário, na Copa a gente pode também debater os jogos da Copa, os jogos mais importantes do dia, os jogos das seleções mais favoritas, os jogos mais bacanas, a gente comenta, e sempre dando notícias do São Paulo, e quando tiver jogo da seleção também, porque eu vou confessar uma coisa para vocês, eu, com seleção brasileira, meu, eu sinceramente desde criança nunca dei muita bola, eu fico muito mais nervoso quando o São Paulo joga contra o Vila Churupita, do que quando a seleção joga, disputa a Copa do Mundo, eliminatórias para a Copa, eu sinceramente não dou muita bola, mas como eu gosto muito de futebol, eu acho que é importante, é um puta mega evento, o evento mais importante, eu acho que é legal a gente comentar, e aí o que vocês acham que a gente faz? Ou vocês querem ficar livre de mim, a gente para esse tempo e volta só depois da Copa? Eu estou pensando em gravar vídeos todos os dias, porque até uma maneira de eu me manter informado também sobre o São Paulo, eu não vou ficar só pensando em Copa do Mundo, mas aí está na mão de vocês a sugestão de vocês, tá? Por falar nisso, outra coisa que eu queria falar com vocês, muita gente falou da transmissão do Instagram, que legal, eu consegui transmitir, eu acho que ficou, pelas que as pessoas falaram, ficou legal, eu transmito sempre no meu Instagram, muita gente me perguntou qual é o meu Instagram, as minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, tá gente? É Facebook, que minha página pessoal lotou, mas tem a página do Blog do Barolo, e tem Blog do Barolo Vídeos, por favor, seria uma honra, sempre falo isso, ser amigo de vocês, tem o Instagram, está tudo aí na descrição, tá? Então, meu site, o Blog do Barolo, então me acompanhem lá, sigam lá, eu transmito todos os jogos que eu posso, às vezes o Instagram dá um problema, às vezes denunciam, tem essa babaquice aí, mas domingo eu consegui transmitir, eu acho que fica legal, me perdoem os palavrões aí, que no meio da transmissão eu solto os palavrões, a minha cachorra late, não é o Fagner, é a minha cachorra, ela, que late, a gente solta os palavrões aí, quando tem erro de cruzamento, aquela coisa toda de torcedor, mas eu procuro sempre transmitir, e quarta-feira, como eu estarei no estádio, não tem transmissão contra o Botafogo, mas sábado contra o Palmeiras, certeza que tem, se a minha conta não tiver problema, se tá tudo certo, certeza me comprometo com vocês a transmitir o jogo do São Paulo, no próximo sábado contra o Palmeiras, e outras coisas que eu queria falar, muita gente falou hoje, nos comentários, até muito obrigado, muitos comentários e muitas visualizações do vídeo de ontem, muita gente falou, pô, mas a gente tá se iludindo, daqui a pouco eu vou começar a falar que o campeão voltou, que é o Jason, que é não sei o quê, você não acha que o São Paulo tá se iludindo, o torcedor tá se iludindo? Eu, mais do que ninguém, vocês me conhecem, o jeito corneta que eu sou, que eu sou chato pra cacete, eu até concordo com algumas pessoas que falam que eu corneto demais, mas é que eu sou mal acostumado, sou acostumado a ver o São Paulo campeão, sou acostumado a ver o São Paulo ganhando clássico, sou acostumado a ver o São Paulo grande, e não consigo me conformar com aquele jejum de títulos, de não ganhar em arena, de perder clássico, eu não consigo me acostumar, e vou continuar reclamando assim, criticando quando eu acho que tem que criticar, e elogiando quando eu acho que tem que elogiar, ontem elogiei pra cacete, fiz algumas críticas pontuais, mas o time jogou bem e foi elogiado. Eu não me sinto iludido, mas me sinto otimista, porque eu acho que, em virtude dos últimos tempos, do que a gente tem enfrentado, do que a gente tem passado, principalmente do ano passado, principalmente com aquele timinho do Dorival horroroso, a evolução que houve com o Aguirre, o São Paulo tá dando jogos sem perder, ter arrumado um pouco melhor a defesa, mesmo tendo um goleiro daquele jeito, eu acho que houve sim uma evolução, o Aguirre tá fazendo um bom trabalho, isso não é pra ficar iludido, é pra ficar com os pés no chão, mas é pra ficar otimista sim, é pra comemorar sim, são 10 jogos sem perder, é o único invicto do Campeonato Brasileiro, estamos a um ponto do líder, eu vi uma notícia, eu vou confirmar, mas é uma notícia, é um número impressionante, acho que bate, a 80 rodadas, se não me engano, que o São Paulo não chegava no G4, então, independente de, eu acho que com o pé no chão, não ganhamos nada, temos muitos problemas pra corrigir, goleiro, meio campo, laterais, tem muita coisa pra ser corrigida ainda, mas eu acho que é um momento bom do São Paulo, que a gente tem que aproveitar, tem que apoiar, tem que incentivar, eu vou criticar o que eu achar que deva ser criticado, e vou elogiar o que eu achar que deva ser elogiado, assim como 99% dos São Paulinos fazem, tirando um ou outro que, que não gosta de crítica, que não gosta que, que seja contrária a opinião dele, mas essas pessoas, sinceramente, eu nem respeito, não, não, não tem importância nenhuma pra mim, eu gosto de discutir com gente, que mesmo que não concordando comigo, aliás, muita gente não concorda comigo com os meus comentários, mas respeita a opinião do outro, respeita a opinião de outro torcedor São Paulino, não só a minha, e é assim que cresce, assim que a discussão cresce, assim que o São Paulo cresce, assim que o debate cresce, eu ouvindo e respeitando a sua opinião, é você ouvindo e respeitando a minha opinião, tá certo, gente? Então eu acho que é isso, amanhã tem mais, vamos ver, tô bem empolgado agora, pra essa semana, pra quarta-feira, e, ó só, a camisa do Luiz Fabiano tá aqui, lembrando mais uma vez, quando o canal chegar a 30 mil inscritos, já estamos com mais de 23 mil, então, o ganhador que sempre comenta, que participa, que debate, o São Paulo vai ganhar ou a camisa, ou o blusão que tá ali em cima, tá bem pau a pau, tá bem dividido, mas o blusão acho que tá ganhando, acho que por causa do frio, as pessoas estão mais propensas a se encantar, a blusa é bem bonita mesmo, gente, é bem bacana, então se inscrevam no canal, divulguem aí pros seus amigos, deem like nos vídeos, ativem a notificação, aí o sininho pra receber as notificações, amanhã eu tô fazendo os vídeos diários, todos os dias a gente tá participando, a gente tá conversando, debatendo o São Paulo, tá bom? Olha só, as cidades hoje, eu vou mandar um salve especial pras cidades aqui do interior de São Paulo, Bauru, Aracatuba, Franca, Rio Claro, Agudos, Lençóis Paulista, Pederneiras, Jaú e Botucatu, é tudo mais ou menos numa região ali, que eu conheço bastante, estudei em Bauru, e conheço bem aquela região ali, um abraço a vocês todos, continuem mandando, aos poucos eu vou mandando, tá gente? São dois mil comentários, que chegaram mais de dois mil no último vídeo, e 90% dos comentários tem alguém o pedido pra mandar um salve pra cidade, aos poucos eu vou mandando, já mandei pra um monte de cidade, que às vezes as pessoas pedem repetido, mas eu já mandei, já mandei pra um monte de lugar, mas continuem mandando, pô, é sempre legal conversar, é sempre legal debater o São Paulo, receber o carinho de vocês, pô, eu faço trabalho com dedicação, por amor ao São Paulo, e também por consideração, muita consideração a vocês, tá certo? Então, olha só, aqui eu como sempre digo, aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, eu não quero ter razão, eu quero ser campeão, a impressão, minha o Fagner nem apareceu hoje, que ele tava enlouquecido, será que deram alguma coisa pra ele dormir, deram um rivotril pro Fagner? É isso aí gente, fiquem com Deus, tomara que essa greve acabe, um ótimo restinho de segunda-feira pra vocês, uma ótima semana, terça-feira a gente se encontra de novo, tá bom? Abração gente, tchau, tchau. Tchau.